Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação No texto sagrado de hoje nós vemos alguns termos bem interessantes. Primeiramente nós vamos ver que Jesus vai se apresentar como o pão da vida. Depois ele vai dizer, Aqui nós temos duas coisas bem essenciais para a nossa vida. O termo fome e o termo sede, eles aparecem também lá nas bem-aventuranças, onde Jesus vai dizer, Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse termo fome e o termo sede, ele remete a duas realidades na nossa vida. As necessidades de subsistências materiais, temporais, e aquilo que são as necessidades de subsistências espirituais. Por isso que a fome, ela está vinculada às necessidades corporais e à sede às espirituais. E aí nós vamos entendendo como Jesus vai dizendo que quem vem a ele, quem vem a mim, ou quem o segue, não terá necessidades de subsistências corporais, porque ele mesmo providenciará tudo. Ele mesmo dará aquilo que é necessário para o caminho, porque ele não deixa com que aqueles que o seguem passar fome ou passar algum tipo de necessidade. Mas ele sempre vai providenciar, diante do caminho, aquilo que é necessário para permanecer e perseverar nesse caminho. Depois do termo sede, como o termo sede remete a realidades espirituais, nós vemos que a sede, ela tem a ver com, não sede de água, de líquido, mas sim uma sede de sentido para a vida. Essa sede de sentido para a vida, que Jesus Cristo como pão da vida, descido do céu, é ele que sacia também esse sentido da vida. Por isso que quando nós estamos no seguimento, nós estamos nos alimentando de Jesus, ele vai saciando essa fome de necessidades corporais, ele vai saciando também a nossa sede dessas necessidades espirituais. e ele vai sim providenciando aqui nessa terra aquilo que é necessário para o nosso tempo e vai também nos dando a graça de entender o fim último da nossa vida, para que a gente possa nessa terra ter realmente um verdadeiro sentido para a nossa vida, para alcançarmos o reino dos céus. Depois, no final do Sagrado Evangelho, ele vai dizer, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Aí nós vemos também duas realidades que estão unidas, que nos levam a uma reflexão também sobre a nossa vida. o ver e o crer. Entenda que o ver e o crer só acontece depois de realmente estarmos saciados das coisas terrenas e das coisas celestes, eternas. Quando nós realmente confiamos na vontade de Deus e Ele providencia aquilo que é necessário para a nossa subsistência e nós temos verdadeiro sentido para a nossa vida. Aí, nesse caminho, nós vamos aprendendo o que? A ver Jesus. E na medida em que nós vamos aprendendo a ver Jesus em todas as circunstâncias desse caminho, nós vamos também aprendendo a crer mais nele. E na medida em que nós vemos e cremos firmemente, porque, entenda, ver é contemplar, é ter essa experiência do encontro. O crer é a experiência da adesão àquele que nós encontramos. Por isso que Jesus Ele vai, sim, nos chamar a essa vivência de unidade com Ele. Essa vivência que vai nos, já nessa terra, nos dar a capacidade de participar da vida eterna. Por isso que Ele vai dizer que quem o vê e crer tem a vida eterna e Ele o ressuscitará no último dia. Porque a ressurreição nada mais é do que um fruto daquilo que nós vivemos nessa terra. Por isso que nós somos chamados, né? A saciar essa fome, essa sede para aprender a ver e crer em Jesus Cristo. Para que possamos, já no tempo, participar das coisas eternas. Já no nosso agora, tocar o céu. já viver principalmente através do mistério da Eucaristia, que é o pão vivo que o próprio Cristo nos dá, que é o seu corpo, o seu sangue. Nós possamos realmente já viver o céu já nessa terra. Esse é o caminho que Jesus nos propõe para que possamos realmente saciar a nossa fome e a nossa sede para que assim possamos ver e crer em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Filho S content bons 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 ft-lát-lát-lát-lát. Amém.